Abertura Abertura É uma satisfação que apresentamos o Grupo Empyre. Nós somos uma empresa de marketing de conteúdo e engajamento, unindo o mundo online e offline através das nossas plataformas. Revista Digital, moderna, antenada e direta, onde trazemos conteúdos exclusivos de pessoas que através do empreendedorismo mudaram suas vidas. Programas de TV nos principais canais abertos da televisão e em nossa plataforma mundial, rádio online com músicas e notícias. Portais de notícias e eventos, nosso marketing place, congressos online, plataforma de cursos e sorteios. Buscamos maior comunicação e interatividade com nossos telespectadores com vários assuntos como estética, beleza, moda, saúde, entretenimento, gastronomia, turismo, negócios, agronegócios, grandes eventos e muito mais. Com a força da sua causa e credibilidade, a plataforma do Grupo Empyre criou uma comunidade que abrange mais de 100 milhões de pessoas. Unimos os diversos elos que compõem a cadeia das relações de consumo em nosso país e mais oito países. Brasil, Portugal, Inglaterra, Noruega, Itália, Áustria, Estados Unidos, México, entre outros. Conteúdo pensado para disseminar e valorizar a cultura de relacionamento da conexão. Assista, ouça, leia e compartilhe nossas plataformas. Seja bem-vindo ao novo mundo da comunicação em paio e confira nosso ecossistema pensando no futuro presente. Grupo Empyre. Conexão na palma da mão. Olá e sejam bem-vindos ao programa High Profile. Comigo, Rafael dos Santos, diretamente de Londres, para o SBT, a TV Cidade de Joinville e a Empire Place. Comigo hoje, a minha convidada especial diretamente de São Paulo para o mundo. A gente vai conversar um pouquinho sobre premiações, Palácio de Kensington. Sandra, como vai? Oi, muito obrigada, Rafael. Estou sentindo muito feliz e realizada por estar aqui no seu programa. Bem, eu que agradeço a melhor artista brasileira do mundo. Vamos falar sobre isso já, já. Mas conta um pouquinho sobre a sua vida no Brasil antes de você mudar para Londres. Então, eu nasci no interior de São Paulo, na cidade do Presidente Prudente, mas minha residência é na cidade de Pirapózinho, que é muito conhecida como a cidade de joia da região, onde é realizada a fogueira maior do Brasil, com 70 metros de altura. Fogueira? Uau! A de São João? De São João. Interessante! Essa eu não sabia. Quem estiver assistindo aí e é da cidade aqui, da nossa amiga, manda uma mensagem e ela manda beijo, né? Além de mandar, manda beijo para o seu pai, para a sua mãe, para você, vai mandar para os seus conterrâneos. É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho. Você saiu do Brasil e você mudou para Londres. Quando e por quê? Sim, eu vim para Londres em 2003. Vim para Londres com o intuito de ficar apenas um ano, dois anos e retornar para o Brasil, mas já estou aqui há 20 anos. Uau! Vai completar agora em junho. A gente vai brindar já já os nossos 20 anos de Londres. Mas antes de brindar os nossos 20 anos de Londres, eu tenho uma surpresa para você. A gente tem um quadro novo, que é o Aprenda com a Megan, que é a inglesinha de plantão que a gente tem aqui, e ela vai ensinar algumas frases em inglês. Vamos chamar Megan. Oi, Sandra. Nice to meet you. So, Megan, what we're going to learn today? O que nós vamos aprender hoje? So, since you work with events, and we've got a big event coming up, Easter, I've decided to teach you a sentence all about chocolate. Gosta de chocolate? The sentence is, What is your favorite chocolate? I'll repeat. What is your favorite chocolate? Favorite is the thing you like the most. So, I'm asking Sandra what chocolate she likes the most. I like chocolates with strawberries, and I hope she does too. I like you too. Thank you, Megan. Thank you. Viu só, gostou da surpresa? Aprendeu sobre chocolate em inglês? Sim, claro. E logo agora, na época da Páscoa, que é o próximo fim de semana. Exatamente. Eu tenho mais uma surpresinha pra você. Eu vou estar mostrando pra você o videoclipe da Karine Aguiar, que vem do Amazonas, erradicada na Itália, e é uma super cantora brasileira no exterior. Vamos lá, vamos assistir Karine Aguiar. Que o amor nasça como o sol Em todas as manhãs Que sejam nossa religião A graça e o perdão Gratidão é dom Dom do coração Faz nascer o bem Florescer a paz Nosso amanhã Vai ser melhor O amor Vai nascer No abraço irmão No abraço irmão Parabéns Karine Aguiar Voltando aqui então Com a nossa convidada Sandra Sandra, vamos falar um pouquinho Da sua história como artista Você sempre foi artista plástica? Sim, desde a 89 Eu fazia artesanatos em casa Trabalhando com meu pai Que ele me ensinou Primeiramente fazer pulseira, colar, brinco Com chifre de boi Uau! E aí você virou professora? Sim, eu fiz magistério no Brasil Por quatro anos Me formei E comecei a dar aula num colégio Tanto eu dava aula num colégio privado Como público Isso surgiu a oportunidade De eu trabalhar num colégio Para portadores de deficiência Na qual eu me especializei Como educação especial Legal! Ingrissei para trabalhar num colégio Só que era um colégio Com várias crianças Com diferentes deficiências Na qual eu tive que fazer Um curso de marcenaria Uau! E eu introduzi o curso de marcenaria Para os jovens Para as crianças Para levar isso para o mercado de trabalho Que demais! Nossa, deve ser muito gratificante Sim, foi muito gratificante Então todos os trabalhos Que a gente fazia A gente tinha uma parceria Com o Boticário E a gente fazia Uma cesta de madeira Artesanatos e madeira Para o Boticário Que lindo! Parabéns! E a sua arte te trouxe para Londres Onde você foi premiada Dentro do Palácio de Kensington Como melhor artista plástica do mundo E eu tenho aqui o troféu Que você ganhou O troféu de vidro Murano com cristal E a minha pergunta Para você é O que esse troféu Representa para você? Nossa, foi muita emoção Eu fiquei entre as dez primeiras Na última etapa No evento E fui A ganhadora A premiadora E o que esse troféu Representa para você? Representa todas as noites Que eu não dormia Meus trabalhos diários Porque você sabe Eu trabalho com madeira E é muito difícil Porque você é arriscado também Porque você trabalha com serra Então assim Eu tenho É muito especial para mim Porque tem um pedacinho Um pouquinho do meu pai Nesse troféu É isso aí Então antes que a gente Começa a chorar Aqui que eu pergunto É que as lágrimas estão vindo Nós temos uma surpresa Nós vamos chamar agora A Lúcia Carvalho Que ela é especialista Em cabelo Mega hair E ela vai dar dicas De que se quando você quiser Trocar de cor Trocar de cabelo Dar o visual Ela vai entrar aqui Para dar umas dicas Com vocês Lúcia Carvalho Oi Sandra Tudo bem Sandra? Tudo bom Oi Rafael Tudo bem? Tudo ótimo Então Hoje eu vim falar Do cabelo da nossa convidada Eu percebi Que os cabelos dela São escuros Eu acho que ela gosta De cabelos escuros Gosta? De coloração Ah sim Normalmente As pessoas Elas passam a fazer Coloração nos cabelos A partir de que ela tem Quando ela tem cabelos brancos E aí a gente tem Uma gama infinita De cores Que nós podemos usar E eu pensei Em algumas Algumas possibilidades Para a nossa convidada Já pensou em ser loira Alguma vez? Sim Eu já fiz Já foi loira Já foi loira Quem não Quem não Quem não Quem não foi Exatamente Essa cor aqui É um louro claríssimo Acinzentado Pérola É uma cor muito bonita E ela poderia usar Esse cabelo Essa cor Em algumas mechas Para a iluminação Dos cabelos dela Não precisa ser Completamente louro Poderia fazer Um contorno Contorno todo mais claro Com a raiz esfumada Mais escura E o efeito de ombre Nas pontas do cabelo dela Com o mega hair Ficaria fantástico Ela ficaria bem diferente Porque eu estou levando Em consideração Que ela é uma artista E a artista gosta de mexer no cabelo De mudar no cabelo Olha o meu Como artistas A gente brinca com cores Essa proporção no ombro Está bem bonita para ela também Porque o cabelo mais comprido Ele dá um ar de mais sensualidade E o cabelo mais curto Mais despojado Com uns traços mais retos Dá a impressão De que a pessoa é mais ágil Então ela é mais ágil É mais dinâmica Ou às vezes a gente muda Os cabelos de acordo Com o momento que a gente Está vivendo na vida Isso é muito importante Às vezes você quer fazer Uma grande mudança na sua vida E você faz a partir dos cabelos Faz um corte Muda E parece que vem Toda aquela energia Que a gente precisa Para fazer a mudança Mas se ela fizer Se a Sandra fizer essas mechas Fizer essa peça pequena no cabelo Não fica Não dá trabalho De você ter que ficar Fazendo manutenção Ou de você ter que Tratar o cabelo Ah sim Claro Mas a gente Tem os nossos segredinhos Que a gente vai cuidar em casa também Essa linha por exemplo Da Hair Brasil Cosmetics Tem esse óleo de argã Que é magnífico para os cabelos Porque além de Dar um efeito De finalizador Ele faz um tratamento Ele vai tratar os cabelos Enquanto ele está ali Então você pode fazer Os seus tratamentos em casa Suas nutrições Hidratações Mas você continua O tratamento em casa Simplesmente finalizando Com um produto Que dê uns efeitos poderosos Que além de nutrir Dá brilho E tem um perfume Super agradável também E a gente tem uma surpresinha Para a Sandra Temos sim Você vai levar um kit Manutenção do cliente Para você usar em casa Da Hair Brasil Cosmetics E vem junto Um óleo de argã Tem o shampoo A máscara de nutrição E o óleo de argã Com certeza Muito obrigado Pela sua participação Eu te agradeço Parabéns pelo sucesso Obrigada Vamos conhecer um pouquinho mais Da nossa convidada Sandra Porque eu vou chamar agora Nosso quadro Fique de bem com a Norma Que é a nossa Psicanalista e astróloga De plantão Diretamente da França Norma É com você Olá Rafael Olá Sandra Seja bem vinda No nosso programa De estreia Do High Profile no SBT Eu estou mega feliz De poder participar Desse projeto Com o nosso quadro Fique bem com a Norma E eu já vou dar Uma dica muito especial Sabe Rafael Você também tem Aquele sexto sentido A sua primeira convidada Nada mais é Do que uma taurina Nascida no dia 24 de abril E é onde é regido Pelo planeta Vênus Por isso que vocês Já estão aí Até brindando com o champanhe Porque tem a ver com ela Da beleza Da arte De saber viver bem De se valorizar Como taurina Não é mesmo Sandra? Sim, sim Olha Está acertando Então Mas Como todo ser humano Não tem só virtudes Nós temos virtudes E defeitos E assim A mesma forma acontece Nos signos também E como virtudes O que nós temos? A persistência Todo taurino É extremamente persistente Aquele tipo Que não desiste nunca E faz as coisas acontecer Porém Os desafios Ai, ai, ai Como é que vai Essa teimosia, hein? Oh Parece que você está Do meu lado Teimosa Está se identificando Né, Sandra? Mas não é só com você Eu estou falando Para todos os taurinos Na verdade Todo mundo tem Uma individualidade, né? Não é que todo mundo É igual Porém Porém A maioria dos taurinos Se portam dessa forma Rafael Tem muito mais aí Que eu estou sabendo Da nossa comunidade especial Sabia? Sim, com certeza Sabe por que, Sandra? Viajar é preciso Viajar Faz com que a gente Tenha uma saúde Mental Mais assertiva E faz com que a gente Erre menos No decorrer da vida Olha só Há pouco mesmo Nós falamos Da grande qualidade Da virtude De taurino Que é nada mais É do que a persistência Que é aquele Que não desiste nunca Mas também Por outro lado Como desafios Nós temos o que? A teimosia Então onde é que termina Um e começa o outro? Percebe? Então nós temos que Se dar conta Que a frustração Faz parte É por isso que ela existe E eu conheço E eu conheço Essa agência A Mônaco Miles Ela trabalha Com muita seriedade E te dá segurança Na sua viagem E eu conversei com ela Que eu ia falar pra você Eles recomendaram pra você Uma viagem incrível No Alpe Suíços Misericórdia Eu vou junto Eu também quero Mas olha Por quê? Porque no inverno Tem um esqui E dá pra gente conhecer Várias pessoas Aumentar o nosso network Na verdade E no verão Aquelas trilhas Maravilhosas Naquelas montanhas Tudo isso Vai ajudar você A sair Desse mundo corrido Desse trabalho Tirar você de cena Fazer algumas pausas Necessárias E viajar Pra que você coloque As ideias no lugar Seja bem direta Bem objetiva E assertiva Nas suas escolhas Gostou? É demais, né? Viajar é muito bom É isso aí Então essa foi Norma Aquaviva Diretamente da França A nossa psicanalista E astróloga De plantão Nossa Amei as dicas dela Já tô indo Trilhar pelas montanhas Da Escócia Da Suíça Já vamos Vamos, Rafa Vamos lá Ótimo É isso aí, minha gente Então ficamos por aqui Programa High Profile Diretamente de Londres Tivemos as nossas Quatro convidadas especiais Lúcia Carvalho Dando dicas de cabelo A Norma Aquaviva Nossa psicanalista E astróloga E claro A nossa Makeup Artist Internacional Diretamente da Alemanha A Débora Deney Estivemos aqui no estúdio Com a Megan Dando dicas de inglês E a nossa convidada Muito obrigado Sandra Por estar aqui conosco Obrigada Rafael Obrigada High Profile Magazine E obrigada a todos vocês Que estão aí assistindo a gente É isso aí Não percam No próximo sábado No programa High Profile Mais um brasileiro Que mora no exterior Mais dicas de cabelo Maquiagem Astrologia Psicanálise E dicas de inglês Vejo vocês No próximo sábado MyCongress Evento virtual Negócio E conteúdo real Plataforma completa Para eventos online E híbridos Tudo em um só lugar Crie seus eventos De ponta a ponta Ofereça uma experiência Incrível As participantes Aumente o engajamento E gere muito mais resultados Plataforma interativa E personalizada www.mycongress.com.br Conexão na palma da mão Nós somos a Carboss Se você quer ter um carro perfeito Nos mínimos detalhes Então você precisa conhecer Nossos serviços Temos especialistas em Funilaria e pintura Estética automotiva Aplicação de PPF Limpeza detalhada Externa e interna Polimento geral Vidrificação de todos os materiais Do veículo Estamos localizados no endereço Avenida Paes Lemes 1555 Vila Osvaldo Uberlândia Minas Gerais Fale conosco pelo WhatsApp Fale conosco pelo WhatsApp 34-3232-9999 Siga no Instagram Arroba Carboss.ud E acesse o nosso site www.carboss.ud.br Tem novidade em Uberlândia Uai Sucos Uma loja de suco 100% natural Sem adição de açúcar Sem conservantes E sem água Suco de laranja Suco detox E outros vários sabores Todos eles produzidos direto da fruta Garanta já seu suco natural Para confraternizações e eventos Siga já no Instagram Arroba uai.sucos Ou conheça a nossa loja Rua Arthur Bernardias Número 9 Esquina com Avenida Getúlio Vargas Uai Sucos Do campo A sua mesa Em Parigrupo Brasil Conecte o seu negócio ao público Certo Em Parigrupo Brasil Soluções de mídias e divulgações Sua plataforma multicanal Web, TV, Rádio, Guia, Comercial Cursos online, redes sociais Experiência pra você Em Parigrupo Brasil Em Parigrupo Brasil E em Parigrupo Brasil Em Parigrupo Brasil